Esta mulher está com medo. Eu tenho medo, né? Porque agora não só ele, até meu filho se revoltou contra mim. Então eu tenho medo, sim. Porque, então, eu já não sei nem quem eu posso confiar, né? Noite pra madrugada. Terça pra quarta-feira. Pleno meio de semana. No horário em que quem tem que levantar cedo pra trabalhar no outro dia, tá na cama já, ó, tá mimindo. Principalmente quem é casado. Mas nesse caso, não. O tal cabra aí tava na munha, tava na farra. Provavelmente com outras mulheres que não fossem a esposa dele. Porque a esposa tava aqui, ó, na casa onde o casal mora no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Na madrugada, ela já dormindo ali, ele chega aqui, com a tuba cheia de cachaça, cheia de cana. E aí, ele resolve, naquele momento em que a mulher tá deitada, já dormindo, ele quis manter relações sexuais com ela. Ela, claro, não é obrigada a aguentar o homem com aquele cheiro de cachaça, depois de ter passado a noitada na rua, sabe-se lá fazendo o quê. Ela recusa. Ela não quis manter ali o relacionamento sexual com o companheiro dela. É aí que ele fica malucão. O cabra fica doido. Resolve agredir a mulher. Começa com ameaças, gritos, empurrões. E aí, chega a vias de fato. Tava bêbado, tava ignorante, me xingando. Então, eu não queria, não quis, né? Então, aí, ele me xingou, me xingou. Aí, ali naquele sofá, ele me deu um chute. Eu peguei um cabo de vassoura e dei nele na cabeça dele, na testa dele, né? E fui pra lá, pro corredor. E ele foi, a vassoura tava ali no corredor, ele só pegou a vassoura e me deu a vassourada. A mulher fica muito, muito, muito machucada. Ela teve que sair, correr e ir buscar atendimento numa UPA, numa unidade de pronto atendimento aqui em Aparecida de Goiás. Eu peguei um corte aqui na testa de 20, é 8 centímetros, que deu mais ou menos 10 pontos. E a fratura no braço aqui, que vai ter que fazer cirurgia. Ela esteve em duas, segundo a vítima. Na UPA do Buriti Sereno e na UPA do Colina Azul. Nas unidades, ela recebeu o atendimento específico na área de saúde. Porém, há um detalhe. Ela pediu para as pessoas, os atendentes ali, que são funcionários da saúde, mas tem o dever, tem a obrigação, inclusive humana. Ela pediu que a polícia fosse chamada, porque ela foi ali uma vítima covarde, covardemente agredida, uma vítima de violência doméstica. Segundo, a vítima, ninguém, em nenhuma das duas unidades de saúde, chamou a polícia. Ela, então, volta. Só que quando ela volta, ela busca, porque ela sabia que se ela voltasse para cá, e o homem desconfiasse que ela teria buscado algum tipo de ajuda, ele teria terminado o que ele começou ali com o cabo de rodo. Ele teria a matado. Então, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar ajuda na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui de Aparecida, a Deam Aparecida. Crente de que estas câmeras aqui, do lado de lá, olha lá, uma, outra do lado de lá, teriam registrado, pelo menos parte, do que aconteceu. Só que ela não contava com uma coisa. Na casa não tem lá o DVR, né, que seguraria as imagens. E as imagens dessas câmeras vão diretamente para o celular do agressor. Só que a polícia não quis saber disso. A polícia veio, e quando ela chegou, primeiro que a polícia, ele ainda foi para cima dela. Só que quando o cabra viu que a polícia estava em cima, a polícia, ó, já agarrou pela gola e levou. Na delegacia, quando foram olhar o celular do indivíduo, ele já tinha apagado até o aplicativo que controla as câmeras. Mas não deu. Ele está preso. Está no chilindró. Ele já tem passagem por agredir mulher e outras coisitas mais. Ele já é contumaz na prática de violência doméstica contra a esposa dele. Inclusive, já houve aí registros de ocorrência e também tem uma ocorrência registro por furto. Nós encaminhamos uma equipe e o prendemos em flagrante. Ele está preso nesse momento. Vai ser encaminhado para audiência de custódia à disposição do Poder Judiciário. O marido da vítima, Jadiel Marques de Aguiar, já estaria em um outro relacionamento. Ela quer paz. Mas teme o que pode acontecer quando ele sair. Eu não vou ficar aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Então, eu prefiro não ficar aqui até a justiça resolver o que vai fazer.